Tan-tan-tan-tan-tan. Fala, pessoas. E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos de mais uma aula hoje, menino? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Se tu não faz parte do cardume, faz o seguinte, se inscreve aí no canal, deixa o like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com todo mundo, porque assim, toda vez que esse cardume cresce, toda vez que esse canal cresce, eu consigo gravar mais aulas. Aí eu vou conseguir ajudar mais pessoas como você, tranquilo? E assim, eu não vou tomar muito o teu tempo, não. Porque o tempo que tu vai me ajudar é rapidinho. Porque é o tempo da vinheta. Então, roda a vinheta, menino. Pronto, pessoas. Hoje é dia de a gente falar sobre citologia, tá? Mas assim, não é qualquer coisa não, viu? Hoje é dia de a gente falar sobre transportes da membrana. Mas assim, viu? Ei, não é qualquer transporte também não, viu? Hoje é dia de a gente falar sobre a famosa. Eu acho que é a bomba, boom, mais conhecida na biologia. Que é a bomba que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Pronto, hoje é o dia que tu vai acabar com os teus problemas. Sobre esse assunto aqui. Presta atenção. Toda vez que tu pegar essa bomba aqui, que, como eu disse a vocês, é a bomba mais conhecida da biologia, tá? Quando a gente fala de bomba na biologia, o cara vai falar automático. Bomba aí o cara fala de sódio e potássio. É, parece que é incrível isso, tá? O que que acontece? A bomba de sódio e potássio, a primeira coisa que tu tem que lembrar, é que ela é um tipo de transporte ativo. A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo. Aí vê. Se isso aqui é um transporte ativo, é porque isso aqui, ó, gasta ATP. Ó, você vai ter quebra de ATP, viu? Ei, você vai ter quebra de energia. Ou melhor, você vai ter gasto de energia. Tu quebra o ATP pra usar a energia que tá guardada no ATP, tá? Não esquece disso. Aí o que que acontece? Se você tem gasto de energia, significa que isso vai ser contra o gradiente de concentração. A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte em que você vai contra o gradiente de concentração. Agora, qual é o detalhe? O que é que vai contra o gradiente? Gente, nesse caso aqui, o que vai contra o gradiente, olha pra cá, é o soluto. Porque vê, se é bomba de sódio e potássio, vocês sabem que sódio e potássio são exemplos, são tipos de sais minerais. Então vocês sabem que a partir do momento que você tá trabalhando com sal mineral, tu tá trabalhando com soluto. Aí assim, se esse soluto, ele vai contra o gradiente de concentração, então tu tem que lembrar que isso aqui, ei, vai de menos, presta atenção, pra mais. André, eu não sei o que é esse teu menos e o que é esse mais, não. Menino, vai do meio hipotônico, aonde a concentração tá baixa, pra o meio hipertônico, aonde a concentração tá alta, tá? Aí, geralmente, pra não falar hipotônico e hipertônico, aparece muito nos vestibulares, e eu também uso assim, eu falo de menos pra mais. Que é pra te lembrar que esse soluto, ele vai caminhar do meio hipo pra o meio hiper, tá? Pra poder gastar energia, pra poder ir contra o gradiente de concentração. Qual é o detalhe? Aqui, por incrível que pareça, você também vai usar permeases, tá? Acabem com aquela história que vocês escutam por aí, dizendo que permeases só aparecem nos transportes passivos. Isso tá errado. A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo que também vai usar as permeases. André, eu não lembro o que é permease. Menino, as permeases são aquelas proteínas que você tem na membrana que vão ajudar a entrada e a saída de substâncias. Aí tem um detalhe. Como esse soluto que tu tá trabalhando aqui são sais minerais, né? Porque é só de potássio. Então lembrem que a permease que vai ser usada nesse processo, ó, as permeases que você vai usar nesse processo são as permeases integrais. Integrais. Que são aquelas permeases que ficam fixas na membrana. Que tem gente que chama por aí de permeases transmembrana. Não tem problema, tá? Mas lembrem que esse nome integral, esse nome proteína de membrana são aquelas proteínas que ficam fixas na donada da membrana. E assim, elas ficam fixas na donada da membrana porque são elas, presta atenção, que vão ser responsáveis em formar os famosos canais iônicos. Aí vê como o nome já ajuda muito. Canais iônicos. São canais que só passam íons. Então significa que essa proteína, ó, ela fica, bum, fixa na membrana, ela fica colada, e no meio dela você vai ter um canal. E esse canal é chamado de canal iônico porque nesse canal só passa o quê, menino? Ei, olha pra cá, que tu vai me ajudar agora. Fala aí que eu escuto aqui, presta atenção. Ei, repete aí, viu? Ó, se a proteína integral é uma proteína fixa e no meio dela passa um canal chamado de canal iônico, significa que nesse canal iônico só passa o quê, monstro? Isso, íons. Aí assim, como você tá trabalhando com sais minerais, como a gente tá trabalhando com sais minerais, lembrem, quando você dilui sal mineral no meio aquoso, o sal mineral quebra, ele vai ter a quebra das suas ligações iônicas, aí só vai sobrar os íons minerais. Aí são esses íons minerais que são pedaços de sais minerais que vão passar exatamente por esse canal iônico. Por isso, que na bomba de sódio e potássio, você vai usar permeases, e as permeases são as permeases integrais, tá? Não esquece disso. Aí você vai dizer assim, tá, Andrei, tranquilo, eu entendi tudo até agora. Mas, qual é o papel da bomba de sódio e potássio? Ei, monstro, olha pra cá. O papel da bomba de sódio e potássio é fazer com que você consiga manter a diferença das concentrações dos íons de sódio e dos íons de potássio dentro e fora da célula. Porque o que é que acontece? Ei, olha pra mim. Eu preciso que tu não esqueça mais disso em lugar nenhum. Toda vez que você pegar sódio e potássio vai ser assim. Olha pra mim. Os íons de sódio, você vai dizer que ele sempre vai ter uma predominância no meio extracelular. Tu tem que deixar os íons de sódio fora da célula. Tá? Ei. E os íons de potássio, ele sempre vai ter uma predominância no meio intracelular. No meio intra. Ou seja, tu vai sempre ter que deixar o potássio dentro da célula. Ah, Andrei, mas pra que isso? Pra tu manter o ótimo metabolismo da célula. Tá? Então, a danada das células, elas têm que ter essa diferença de concentração de sódio e potássio. O sódio sempre tem que predominar fora. O potássio sempre tem que predominar dentro. Pra que você consiga deixar o metabolismo da célula sempre na forma ideal. tá? E já vou adiantando. Você vai encontrar muito essa coisa de bomba de sódio e potássio. Você vai encontrar muito essa movimentação de sódio e potássio quando vocês estudam a polarização dos neurônios. Quando vocês estudam aquela coisa de polarizar... de neurônio polarizado, neurônio despolarizado, ou seja, neurônio em repouso, neurônio trabalhando, aquela coisa da transmissão dos impulsos nervosos, essa coisa dessa polarização vai estar totalmente ligada com a bomba de sódio e potássio. Aí eu já vou dando uma dica lá pra neurônio. Toda vez que o neurônio tiver... Ei, olha pra mim, segredo. Toda vez que o neurônio estiver em repouso, toda vez que o neurônio estiver em repouso, a bomba tá funcionando. Toda vez que o neurônio estiver trabalhando, estiver em ação, estiver transmitindo impulso nervoso, ei, a bomba tá desligada. Não esquece disso porque tu não vai errar um monte de questões lá nessa parte do sistema nervoso, tá? Beleza? Mas voltando, olha pra cá. Andrei, como é que a gente vai ver um esquema aí de uma bomba de sódio e potássio? Ei, menino, olha pra cá, pro meu lindo desenho. Vê, eu coloquei uma celulazinha aqui, tá? Aí eu coloquei aqui, sódio, ou melhor, íons de sódio e íons de potássio. Só pra gente começar a se antenar, isso aqui, ei, é uma permease, tá? Ó, isso aqui é uma permease integral, ó, e isso aqui, ei, é uma permease integral. Aí o que foi que eu fiz? Nessa permease aqui, você vai dizer, ó, que ela vai ter canais ou ela vai ter canal de sódio. Por que ela vai ter canal de sódio? porque aqui só passa sódio, tá? Ei, e essa permease aqui, eu vou dizer que ela vai formar canal ou ela vai ter canal de potássio? Porque essa permease aqui só passa íons de potássio, tá? Aí vê o que é que vai acontecer. Quando vocês pegam esses desenhos, eu peço que vocês tenham muito cuidado e analisam logo as quantidades. Presta atenção, olha pra cá. Vamos olhar só pro sódio por enquanto. Você pode ver que o sódio, ele tá, ele tem bem mais fora do que dentro. Se o sódio tem bem mais fora, então fora da célula, em relação ao sódio, tu vai dizer que é o meio hipertônico, vai tá mais. Dentro da célula, em relação ao sódio, eu tenho pouco sódio. Então, em relação ao sódio, tu vai dizer que é o meio, ei, é o meio hipotônico, vai tá menos. O que é que acontece? Se fosse um transporte passivo, vocês iam dizer que esse sódio, ele entraria na célula. Ó, ele entraria na célula. Beleza. Mas sendo que eu não posso deixar esse sódio entrar na célula, porque você tem que manter uma grande quantidade fora. Então, o que é que acontece? Todo sódio que entra na célula, por um processo passivo, por uma difusão passiva, sem gastar energia, tem que ser bombeado pra fora. Então, ó, quando esse sódio é bombeado pra fora, ele vai ser bombeado de menos pra mais. Se ele tá indo de menos pra mais, você tá bombeando ele pra fora, então significa que você tá gastando energia. Beleza? Porque você tem que deixar o sódio fora. Tranquilo? Aí agora, olha pro potássio. Ei, menino, olha pra mim. Olha pro potássio. Mesma coisa. Se você olhar pro meu desenho aqui, eu tenho muito potássio dentro, e tenho pouco potássio fora. Então, assim, ó, dentro, em relação ao potássio, tá, monstrinho? Ó, dentro vai tá mais, fora vai tá menos. Então, por um processo passivo, se não fosse pra gastar energia, ei, se não fosse pra gastar energia, esse potássio ia sair. Ele ia sair de mais pra menos, se não fosse pra gastar energia. Mas o que foi que eu disse a vocês? eu não posso deixar o potássio sair. O potássio tem que ficar dentro, porque a predominância no meio intracelular é dos íons de potássio. Então, o que é que acontece? Todo potássio que sai da célula por um processo passivo tem que voltar pra dentro da célula, ei, tem que voltar pra dentro da célula de menos pra mais. Se ele tá voltando pra dentro da célula de menos pra mais, então ele tá contra o gradiente. Se ele tá contra o gradiente, ele tá fazendo um processo ativo. Você tá bombeando esse sódio pra dentro. Aí, por isso, que vocês chamam esse processo de, ó, bomba de sódio pra jogar o sódio pra fora. Bomba de potássio pra trazer o potássio pra dentro, tá? Aí, assim, geralmente, quando os vestibulares querem facilitar a vida de vocês, eles ainda botam, assim, ó, um esquemazinho pra tu nunca esquecer que aqui vai ter gasto de energia, ó. Então, o ATP, ele é quebrado em ADP mais P, ó, pra liberar energia. Aí, o que é que acontece? Ei, menino, essa energiazinha liberada é a energia que vai ser usada nesse bombeamento aqui. Ah, e tem um segredo. Lembrem, ei, pra não esquecer mais disso, você tem uma diferença de proporção, tá? O que é que vai acontecer? Olha, a cada três sódios, ei, novamente, viu? Escuta pra tu não esquecer isso, viu, monstrinho? Ó, a cada três sódios que é bombeado pra fora, dois potássios são bombeados pra dentro. Andrei, por que isso? Por causa da quantidade de sítios que você tem exatamente nessas proteínas integrais, nessas proteínas, nesses canais iônicos, tá? O canal de sódio, ele consegue botar mais sódio pra fora do que o canal de potássio consegue colocar o danado do potássio pra dentro. E sempre essa proporção, olha pra mim, sempre essa proporção, ó, vai ser uma proporção três pra dois, não esquece isso não, tá? Olha pra mim, três pra dois, pra eu acabar com os teus problemas. Sempre vai ser, ó, pra o sódio, dois pro potássio. Ó, a cada três sódios que saem, dois potássios entram, não esqueçam disso não, tá? Galera, com isso, ó, com isso, eu termino, ei, eu termino toda essa parte de bomba de sódio e potássio com vocês, tá? Tira a print aí, menino, porque tu não vai precisar assistir mais vídeo nenhum, tá? Em lugar nenhum sobre isso. Coloca aí, por favor. Tranquilo? Ei, gostaram? Então faz o seguinte, não esquece não, se inscreve aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha essa aula com todo mundo, porque assim, toda vez que esse cardume cresce, toda vez que esse canal cresce, eu consigo gravar mais aulas, tá? Aí eu vou conseguir ajudar, ei, mais pessoas como você, ei menino, e eu quero te ver aqui no cardume, tá? Nas nossas próximas aulas. Beijo no teu coração, viu? Valeu! Tchau!